Uma cachorrinha bem velhinha de 14 anos, chamada Princesa, um dia finalmente morreu. No dia seguinte a seu falecimento, sua dona, uma menininha de 4 anos, chamada Bia, chorava e comentava com a mãe sobre a saudade que sentia da Princesa. Ela perguntou se poderia escrever uma carta para Deus, para assim que a Princesa chegasse ao céu, Deus a reconhecesse. A mãe concordou e escreveu as palavras que sua filhinha ditou. Querido Deus, o Senhor poderia tomar conta da minha cachorrinha? Ela morreu ontem e está aí no céu com o Senhor. Estou com saudades dela. Fico feliz porque o Senhor deixou ela comigo, mesmo que ela tenha ficado doente. Espero que o Senhor brinque com ela. Ela gosta de nadar e de jogar bola. Estou mandando uma foto dela para que assim que a veja, o Senhor saberá logo o que é a minha Princesa. Eu sinto muita saudade dela. Assinado, Bia. A mãe pôs a carta num envelope com a foto de Bia e da Princesa e postou nos correios, com seu endereço de remetente e destinatário, Deus, endereço, céu. Bia colou um monte de selos na frente do envelope, dizendo que precisaria de muitos selos para a carta chegar até o céu. Dias depois havia um pacote embalado num papel dourado na varanda da casa delas, endereçado a Bia, numa caligrafia desconhecida, não tinha sido a mãe. Dentro havia um livro intitulado Quando um animal de estimação morre. Colada na capa interna do livro estava a carta de Bia e na outra página a foto dela e da Princesa, com o seguinte bilhete. Querida Bia, A princesa chegou bem ao céu. A foto ajudou muito e eu a reconheci imediatamente. A princesa não está mais doente. O espírito dela está aqui comigo, assim como está no seu coração. Ela adorou ter sido seu animal de estimação. Como não precisamos de nossos corpos no céu, não tenho bolso para guardar a sua foto. Assim, a estou devolvendo dentro do livro, para você guardar como uma lembrança da princesa. Obrigado por sua linda carta e agradeça a sua mãe por tê-la ajudado a escrevê-la e enviá-la a mim. Que mãe maravilhosa você tem. Eu a escolhi especialmente para você. Eu envio minhas bênçãos todos os dias e lembro que amo muito vocês. Com amor, Deus. E aquela menininha triste voltou a sorrir. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto